Bora bater recorde de like mano, bora 200 mil likes aí, troca, 200 mil likes é poucas, tá ligado? E o meu mente tá lotado, eu não posso se precisar, tá bom, vai pra tudo até Eu sou muito feliz, mas eu sempre tenho esquadro de desante, é um só Sério mano, dá até dó, tô de MP40, faço tudo dança fora Eu acho satisfatório, sempre eu acho satisfatório, quando eu peguei o empregatório, esse foi meio bom Fiquei do atacaro, depois de subir três fapas e causou o tovelão, cê pode chamar o juzuki Amar o juzuki não tapa, de frente, sabe que não tem vovete Então volto pular pra recuperar, que eu mando em vocês, seus squads também Um tiro de dois, depois um emoji, tempero da morte, cê é fraco e vete Só tiro na cara, no peito eu não conto, você vai tomar lá, para da peste É o trap do apela pato, é o trap do apela pato É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm e falam que é macro É o trap do apela pato, é o trap do apela pato É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm e falam que é macro Nunca fujo da missão, o Thompson causou seu fim Vocês se inspiram em gringo, e os gringos se inspiram em mim É que geral já conhece, por isso não tem estresse Vou matar o seu squad, e mostrar minha peita de merda É o trap do apela pato, é o trap do apela pato É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm e falam que é macro É o trap do apela pato, é o trap do apela pato É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador É o trap do apela pato, é o trap do apela pato É que se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm e falam que é macro Se inscreva no canal. 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 E aí